Olá, boa tarde. Estamos ao vivo agora a 4 horas e 33 minutos e a partir deste momento você vai ver a reunião da Comissão Especial de Estudos que analisa e discute a importância do funcionalismo público de Campinas. A décima segunda reunião. Acompanhe na presidência da vereadora Guida Calisto. Bom, boa tarde a todas e todos. Eu sou Guida Calisto, sou vereadora pelo PT aqui no município de Campinas e também sou presidenta da Comissão de Estudos que debate a importância dos serviços públicos e do funcionalismo público aqui na nossa cidade. Eu como servidora pública da área da educação, a gente tem nessa comissão muita prática de debater mais com o foco dos serviços públicos que estão ali reunidos no município, são servidores públicos municipais. Mas enfim, quero dar abertura aqui a essa reunião, a décima segunda reunião dessa comissão que vai debater o tema sobre o assédio moral. Para quem não sabe, os trabalhadores municipais também sofrem muito com relação à questão do assédio moral. E para isso nós temos conosco, primeiro quero citar aqui o advogado Elinil Ramos, que é advogado trabalhista, advogado popular ligado à RENAP e que de forma gentilmente atendeu o nosso pedido e está conosco hoje e também fará aqui uma explanação sobre o tema. Quero apresentar também a Jandira Uerrara, que é da Direção Nacional da CUT, sindicalista, servidora pública municipal da cidade de Diadema. A nossa comissão é composta por três vereadores, eu que estou na presidência, o vereador Paulo Búfalo e o vereador Gustavo Peta. E representando o mandato do vereador Paulo Búfalo, nós temos aqui a presença do senhor Robenildo. Quero agradecer a todas e todos, principalmente aos nossos convidados que estão aqui, mas eu também quero externar um agradecimento especial aos servidores dessa casa, que garantem que essa reunião possa estar acontecendo, inclusive possa estar sendo transmitida pela TV Câmara. Qualquer coisa a gente também pede para que vocês que estiverem acompanhando pelas redes sociais, como o YouTube ou como o Facebook, que compartilhem essa reunião, porque eu tenho bastante expectativa que os nossos convidados farão aqui uma belíssima fala, um belíssimo debate, porque são pautas que é por nós acompanhado, enfim, debatido há muito tempo. Então, quero agradecer mais uma vez, e aí eu posso passar rapidamente, vou rapidamente passar aqui para o Irineu, que vai fazer uma primeira fala, depois eu encaminho a segunda fala para a Jandira, que ela possa também fazer aqui a fala sobre o tema, discorrer aqui sobre o tema, e aí, se for o caso, a gente vai acompanhando pelas nossas redes, a gente tem aqui a Mariana, a nossa assessora, que está acompanhando aí pelo YouTube, se tiver alguma questão para a gente poder fazer aqui também. E aí a gente abre para o Rubenildo, se for o caso também, Rubenildo, de fazer alguma consideração. É isso, pode ser então? Posso passar, Irineu, para você? Obrigada mais uma vez, viu, por estar aqui conosco. Boa tarde a todos e todas, muito boa tarde, meus cumprimentos, em especial à vereadora Guida Calisto, parabéns também pela iniciativa desta importante comissão de estudos, cumprimento a Jandira Uehara, que é um prazer também conhecê-la, Jandira, Rubenildo, Boa tarde, boa tarde aos servidores, a todos e todas que nos acompanham pelas redes sociais, pelos canais da Câmara. É um prazer muito grande estar aqui nesta tarde, sexta-feira, para a gente debater um tema tão importante para os trabalhadores. Eu começo expondo a problemática, porque a gente tem no assédio moral, é uma questão que, por mais que ele seja tão falado, tão conversado, tão denunciado, ainda há muita dificuldade de se compreender a extensão e a própria definição do assédio moral. E essa dificuldade, ela também é estrutural, por conta da resistência em se estipular uma defesa da classe trabalhadora, das vítimas do assédio moral, como também há uma dificuldade mesmo técnica, de definição, de compreensão, porque o tema também é moderno. Apesar da perseguição, da discriminação, da toda forma de opressão ser muito antiga no ambiente de trabalho, o assédio moral é um termo cunhado recentemente, do ponto de vista histórico. Então, a gente está ainda em pleno processo de formação, de definição do que vem a ser o assédio moral. Então, é importante começar, talvez, esclarecendo, especialmente pelo fato de que essa comissão se destina a apresentar para os servidores públicos, para os trabalhadores do serviço público, um encaminhamento, uma proposta de solução, um empoderamento, uma definição e, quem sabe, uma contribuição para o combate ao assédio, então é importante a gente trabalhar na clareza, entender conceitualmente e também concretamente o que vem a ser o assédio moral. E aí, não posso ignorar que trata-se de um termo multidisciplinar. É importante a gente fazer essa abordagem, porque até então, o assédio moral, quando ele começou a ser estipulado, conceituado pelos juristas e por escritores e pesquisadores, a gente tinha segmentos do campo de conhecimento variado, que tinha ali o interesse em investigar mais a fundo esse termo. E aí, ora, ele estava na saúde do trabalho, no campo da saúde do trabalhador, outra hora, na psicologia do trabalho ou, às vezes, no direito do trabalho. E aí, esses campos, que fora da academia, eles são áreas separadas do campo de conhecimento, o campo de atuação de profissionais diferentes, acabavam por não se conectar. E disso decorria, e até hoje a gente tem dificuldade, das grandes divergências, do abismo que se fez em torno do avanço, do combate ao assédio. Porque, quando era tratado como problema de saúde, a gente tinha uma questão que não era reconhecida como doença do trabalho. Quando era tratado como problemas psicológicos, tinha o problema da individualização do problema, como se fosse uma culpa da vítima, uma vítima que tinha ali uma predisposição a sofrer mais. E quando era tratado no mundo jurídico, a gente tinha os malfadados, e até hoje, caluniosos, difamatórios, termos como, por exemplo, tentativa de enriquecimento ilícito, o assédio moral se reduzia a uma busca por indenização. E a gente conviveu com isso, quem trabalha, quem atua na justiça do trabalho, houve isso até os dias de hoje, lamentavelmente. Quando não, dentro das próprias empresas, porque há ainda uma... Cunharam termos como indústria do dano moral, indústria da indenização. Então, esse tipo de coisa pega pesado para o trabalhador. Então, é importante a gente fazer uma diferenciação e também colocar aí algum pouco de diversidade, de aspectos para a gente fomentar o debate. Então, começamos com o reconhecimento de que o assédio moral é um termo complexo e de conceituação presente. Ou seja, é um termo que a gente ainda está trabalhando no conceito dele. E, obviamente, cada um vai ter uma linha de pensamento, e algumas doutrinas, algumas vertentes se destacam mais do que as outras. Mas a gente vai tentar aqui apresentar para o trabalhador um termo concreto e simples para que seja compreendido como sendo aquela prática abusiva que ele vive no ambiente de trabalho e que, até hoje, ele não consegue dar um combate ou uma resposta à altura da proteção que o trabalhador merece, ou a trabalhadora merece. Então, é essa a introdução que a gente precisa refletir para a gente entrar nos meandros do assédio moral. Então, é importante, com isso, estabelecer que o assédio moral, ele não é um problema meramente individual. Ele também, ele traz para dentro do ambiente de trabalho, seja na iniciativa privada, seja no serviço público, toda aquela carga de discriminação, de perseguição, de diferença social que é cunhada pela própria sociedade. Então, as práticas opressoras que estão presentes na sociedade, especialmente relacionadas a gênero e raça, elas se reproduzem também no ambiente de trabalho. Então, quando a gente vai abrir os dados das vítimas do assédio moral, a gente tem ali, especificamente identificado como vítima preferencial desse tipo de conduta abusiva, mulheres, negros, homossexuais, sempre grupos minoritários, não necessariamente minoritários, mas grupos tipicamente perseguidos também na sociedade. Então, temos que traçar esse paralelo, porque tirar a ideia de que o assédio moral é uma prática que você pode isolar e combater individualmente. não é, é um problema social também, que atinge a empresa, o departamento público, o ente público, seja ele uma autarquia, uma empresa pública, ou a própria gestão administrativa, da administração pública direta, e também toda a sociedade. Então, estamos lidando com um problema complexo de natureza coletiva, social, e é importante que a gente tenha pontuado essa natureza, porque isso vai ser importante para a gente encaminhar algumas propostas de combate, propostas de resistência e propostas de proteção do trabalhador, ou seja, não dá para resolver o problema isolando o trabalhador e o suposto assediador, isso não vai combater o assédio de maneira concreta em todo o país, em toda a sociedade. Então, a que fim chegamos? O assédio moral pode ser definido, então, como uma repetição deliberada de gestos, palavras, que podem ser orais ou escritas, ou comportamentos de natureza psicológicas, que expõem o servidor, o trabalhador, o estagiário, o empregado, ou até mesmo um grupo específico de trabalhadores ou de servidores, a situações humilhantes e constrangedoras. E esse conjunto de ofensas e de humilhações são potencialmente lesivas e podem ofender, podem causar danos à personalidade, à dignidade, à integridade psíquica ou física do trabalhador. E quase sempre com o objetivo de excluí-los das funções ou de deteriorar o ambiente de trabalho. E aí a gente começa com uma questão que pode ser levada ao debate logo mais, que a questão da habitualidade da conduta e da intencionalidade do agressor, do opressor, do assediador. Habitualidade e intencionalidade são requisitos essenciais para caracterizar o assédio? Então a gente deixa esse ponto para o debate para não me alongar demais nesse momento. Então chegamos ao conceito de assédio moral, de maneira ainda genérica e obviamente ligada a uma corrente de pensamento, que seria o quê? Uma conduta abusiva, reiterada, que atenta contra a dignidade do trabalhador no exercício da sua função, da sua profissão. Então esse seria o conceito sintético, que aí eu até adoto ele por ser mais progressista e eliminar do conceito do assédio moral a questão do dano. A gente teve no Brasil, depois de mais de 20 anos aguardando no Congresso, um projeto de lei que foi aprovado em 2019 pela Câmara, que ainda tramita no Senado, e que colocou como conceito de assédio moral, depois de um debate muito intenso, a ideia de que o assédio moral também está ligado a um dano. E não necessariamente, na minha interpretação ou no entendimento de uma corrente robusta de pensadores do direito, o assédio moral não exige o dano para ser caracterizado. Mas o projeto de lei foi aprovado dessa forma, talvez porque ali tem uma natureza mais jurídica, mais técnica, não meramente acadêmica ou conceitual. Mas isso é importante a gente colocar, porque esse projeto ainda está tramitando, tramitando agora no Senado, e ainda não foi aprovado. Mais de 20 anos tramitando a proposta que criminaliza, que visa criminalizar o assédio moral. O assédio sexual é outro tema e já está criminalizado, já é crime previsto no artigo 216-A do Código Penal. O assédio sexual está criminalizado, o assédio moral ainda pende de uma regulamentação específica. E é um dos motivos de tanta cobrança, porque enquanto ele permanece fora do mundo jurídico, a gente tem uma dificuldade também de proteger esse direito na esfera jurídica, na esfera judicial. Porque se não há um conceito jurídico, há uma margem para que juízes, advogados e pensadores do direito interpretem de formas muito abertas e muito amplas. Então é importante chegar nesse conceito mais sintético. Dados. É preocupante, o Brasil é uma, digamos que um celeiro do assédio moral. O Brasil tem hoje 36% da população economicamente ativa que alegam já ter sofrido assédio moral no trabalho. E quando a gente compara isso com o restante de países do mundo, a gente tem, por exemplo, o Reino Unido com 16%, Suécia com 10%, França com 9%, Alemanha com 7%. Então os números são muito discrepantes para o Brasil e por isso a minha introdução. Porque reproduz uma lógica de diferença social, de preconceito, de racismo, de homofobia, de machismo que está presente na nossa sociedade. E a nossa sociedade com uma diferença social gritante implica também descumprimentos do direito do trabalhador também gritantes, da trabalhadora também gritantes. Então os números revelam. O Brasil com 36% mostra como que mais de um terço dos trabalhadores e trabalhadoras brasileiras sofreram algum tipo de assédio moral no exercício profissional. E esses números são da professora Margarida Barreto, da PUC de São Paulo. E ela tem um trabalho muito denso e já recomendo que é uma das grandes pensadoras, das grandes escritoras, sobre o assédio moral no país. Sobre o serviço público, os servidores, os trabalhadores do serviço público específico. Eu tentei elencar uma série de situações concretas, exemplificativas, mas concretas, que pode mostrar para o trabalhador de forma clara o que seria, então, na prática, o assédio moral, já que o termo é tão abstrato e às vezes distante do trabalhador comum. O que seria, então, uma prática concreta? Então, não tem jeito. A gente precisa mostrar para eles situações reais para que o trabalhador que esteja nos ouvindo, a trabalhadora que esteja assistindo agora e que possa acompanhar essa plenária em outros momentos, possa, então, se empoderar, conseguir comparar o que seria um assédio moral em abstrato com uma prática cotidiana do seu dia a dia. Então, vou passar aqui rapidamente. Prometo que depois, se alguém se interessar por um desses pontos, a gente pode voltar depois e abrir um desses pontos específicos para tentar exemplificar, trazer alguns casos concretos que a gente recebe no dia a dia para tentar ilustrar melhor. Mas vou dar um apanhado aqui para o trabalhador entender concretamente no seu dia a dia como funciona, então, o que seria uma prática abusiva, reiterada, possível de ser caracterizada como assédio moral. Retirar a autonomia funcional dos trabalhadores ou privá-los do acesso aos instrumentos do trabalho. Sonegar informações úteis para a realização das tarefas ou induzir o trabalhador a erro. Contestar sistematicamente as decisões e criticar o modo como o trabalho é executado. Entregar de forma permanente quantidade superior de tarefas para o trabalhador ou exigir execução de tarefas urgentes de forma permanente. Atribuir de propósito e com frequência tarefas inferiores ou distintas das suas atribuições. Controlar a frequência e o tempo de utilização de banheiros. Pressionar para que não exerça direitos estatutários ou trabalhistas. Dificultar ou impedir promoções, o exercício de funções diferenciadas. Segregar a vítima no ambiente de trabalho, seja fisicamente ou mediante recusa de comunicação, que é quando o trabalhador é isolado do contato. Cumprimenta todo mundo, não cumprimenta aquele. Ou faz um tratamento diferenciado. Então, a comunicação é diferenciada para um ou outro trabalhador. Isso é uma forma de assédio. Agredir verbalmente, dirigir gestos de desprezo, alterar o tom de voz ou ameaça com outras formas de violência física. Criticar a vida privada, as preferências pessoais e as convicções do assediado. E aqui a gente tem um problema que é inerente ao poder público. As convicções ideológicas, políticas, podem ser carregadas de um motivo, de uma causa específica do serviço público para práticas abusivas de perseguição, discriminação, que caracterizam o assédio. No momento recente, por isso não podemos esquecer o contexto, o Brasil vive uma crise financeira, econômica, social e política. que também as empresas privadas também tiveram casos de assediar trabalhadores para ideologias políticas, para preferências políticas do dono, do patrão, do sócio da empresa, inclusive com condenações na justiça. Não estamos falando de algo tão distante. E espalhar boatos a respeito do trabalhador, procurando desmerecê-lo perante seus superiores, colegas ou subordinados. Invadir a vida privada, com ligações telefônicas ou cartas. Desconsiderar problema de saúde ou recomendação médica na distribuição de tarefas. Uma situação muito característica. O trabalhador tem um relatório médico dizendo não pode transportar peso superior a 10 quilos. E aí o chefe manda ele carregar uma determinada encomenda, um determinado arquivo, em que todas as caixas têm lá 20, 30 quilos. E aí é aquela forma sutil de perseguir, de denegrir, de colocar em risco a saúde do trabalhador. Que é descumprindo uma recomendação médica. Então, isolar o assediado de confraternizações, almoços, atividades conjunta com os demais colegas. Aquela situação que o trabalhador vai almoçar sozinho, em outro horário, e ninguém sabe por quê. Possivelmente já está sendo assediado, está sendo perseguido ou excluído de alguma forma no ambiente de trabalho. Então, também trouxe aqui, Guida, algumas questões, Guida, Jandira, as demais assessoras, companheiras, colegas que estão assistindo. Exemplos específicos do assédio moral praticado exclusivamente ou preferencialmente contra mulheres. Que é dificultar ou impedir que as gestantes compareçam às condutas médicas fora da empresa. Quem nunca ouviu aquela frase ou nunca ficou sabendo de alguém que falou gravidez não é doença. Isso aí não é um conselho de amigo. Isso aí é uma recomendação clássica de que grávida não pode ir ao médico enquanto não for a hora do parto. Isso aí é terrível. É uma forma de violência contra a gestação, contra a mulher. E interferir no planejamento familiar das mulheres, exigindo que não engravidem. E aí tem uma variedade de formas para isso. desconsiderar recomendações médicas às gestantes na distribuição de tarefas, gravidezes delicadas, de risco, ou mesmo com barriga muito grande, de gêmeos, ou casos específicos da mulher que a gravidez gera uma outra situação, uma diabetes, uma outra dependência da gestante e ela às vezes acaba sendo impedida de se tratar durante a gravidez. E ocorre o quê? Pede a conta. É trágico, porque a gente vê que as mulheres são impedidas de gerar os filhos e às vezes impedidas de continuar trabalhando depois que geram, porque a vida dela vira um inferno dentro da empresa. Está certo? Isso são específicos das mulheres. Pessoal, vou só dar mais uma apanhada para a gente falar aqui das formas e tipos, que isso vai salpicar bastante o debate. Mas eu prometo que já vou adiantar para a gente passar a palavra. Formas e tipos de assédio, a gente, para o trabalhador comum entender, fala-se tanto assédio vertical, assédio horizontal, é simples isso, não tem muita dificuldade. Mas as formas, que a gente pode identificar assim de maneira mais genérica. Vertical, que pode ser descendente ou ascendente. Vertical, porque um chefe assedia um trabalhador subordinado, um trabalhador subordinado ou um conjunto de trabalhadores. mais comum, porque está ligado ao poderio de gestão e à presunção de comando, que ele ultrapassa os limites do comando da gestão da empresa, do departamento público e da empresa pública. E também o assédio horizontal. O ascendente é quando um grupo de trabalhadores assedia um chefe, coisa rara. Eu, por exemplo, não tenho nenhum exemplo para dar, mas existe conceituamente. É, porque salvo raras exceções, o trabalhador quase sempre é o primeiro a ser demitido, a ser perseguido, a ser transferido. Então, acho difícil um grupo de trabalhadores conseguir, mas é isso. Existe conceitualmente. Horizontal, quando um colega ou um grupo de colegas assedia a outros. No mesmo patamar, sem relação hierárquica. Responsabilidade do empregador ou do gestor do departamento. Por quê? Porque a qualidade do ambiente de trabalho é uma responsabilidade de quem está responsável por organizar, de quem manda. Então, mesmo que seja um assédio entre colegas, a responsabilidade é de quem está responsável pelo ambiente. Vídeo o caso da escola, é atual, a gente tem aqui em Campinas, um caso, ontem e hoje, está acontecendo, de um caso de assédio interno, mas vamos não extrapolar para eu não alongar a minha fala. E misto, quando temos um supervisor, um chefe, um líder, com um conjunto de trabalhadores. Eu trouxe até um exemplo concreto, que chegou para a gente, tem dezenas de casos, mas escolhi alguns específicos para ilustrar a nossa fala. O misto é quando ocorre essa situação. Um chefe em conluio com outros colegas ou até colegas que acompanham o chefe para ganhar vantagem, para não ficar mal com o chefe. Isso é mais do que imaginado e compreendido, principalmente na iniciativa privada. Esse seria o misto, o assédio moral misto. Agora temos aqui, talvez mais para enriquecer o debate, para gerar alguma curiosidade para quem queira avançar no tema, assédio coletivo, organizacional e instrumental. O coletivo é quando a prática abusiva é direcionada indistintamente a todos os empregados ou a um grupo, um departamento, uma empresa, um segmento, um setor da administração pública, por exemplo. Esse assédio coletivo é direcionado a todos indistintamente. e aí é voltado ao ambiente de trabalho. Então quase sempre está disfarçado de prática de gestão, de regra da empresa, esses termos que vocês vão ouvir. Um procedimento, uma nova normativa, portaria, vocês vão ouvir termos mais variados para justificar ou para dar uma natureza técnica para uma prática que é abusiva e assediante. E o assédio instrumental, esse aqui é bem recente, é bem sutil, porque é um assédio, como outro qualquer, mas caracterizamos ele de forma específica porque ele tem um caráter mais perverso, porque o assédio, além da retaliação, perseguição, discriminação, vingança, ele está embolido de um aspecto econômico, muitas vezes, ou até estratégico, como, por exemplo, se livrar das mulheres do setor. Imagina, por exemplo, uma fábrica que o ambiente é extremamente hostil, rude, pesado, no conceito, porque não tem motivo para a mulher não fazer todas essas tarefas, mas o chefe não quer, porque ele imagina que os homens fazem piadas homofóbicas, machistas, e isso gera intrigas no ambiente do trabalho. Qual a solução que ele adota? Ao invés de combater o machismo, ele vai aos poucos eliminando as mulheres através de práticas que dificultam a presença das mulheres. Acompanhe casos como esse também, e se a gente tiver um tempo e interesse, a gente pode entrar no exemplo prático, sem expor as vítimas, mas existe, é uma prática instrumental do assédio. Então, o que seria o assédio moral instrumental? Processo contínuo de hostilidades via política organizacional ou gerencial, que tem como objetivo imediato aumentar a produtividade, diminuir os custos, reforçar os espaços de controle ou excluir os trabalhadores que a empresa não deseja manter em seus quadros. Então, esse seria o conceito mais genérico do assédio instrumental. Temos aí uma variedade de exemplos. Então, passando aqui rapidamente, esse tipo de assédio quase sempre está disfarçado de um discurso organizacional, uma prática da empresa, isso aí é um problema, cumprimento de metas, tempo de utilização de banheiro, método de trabalho ou mesmo sonegação de direitos básicos e até ameaça de terceirização. Isso tudo é uma forma de assédio instrumental, com um fim específico, muitas das vezes econômico, financeiro, de enxugar custos ou eliminar uma determinada parcela dos trabalhadores ou segmento, como por exemplo cipeiros, sindicalistas, temos vários tipos de, a Jandira está aqui e vai poder trazer também muitos exemplos para nós sobre isso. Aí também, a gente pode chamar também a gestão por estresse, que é a cobrança excessiva, que aí seria uma espécie de prática da empresa, ou gestão por injúria, gestão por medo ou gestão por estresse, são os termos que a gente costuma ouvir por aí. Então, eu fiz aqui um apanhado sobre o conceito de assédio, para que a gente possa então fazer aí uma conversa, um debate mais conceitual e talvez iniciar os trabalhadores no tema, mas quem vive essa realidade são os trabalhadores, então a gente espera que tenha aí algumas perguntas, que a gente possa aqui traçar alguns exemplos e eu só gostaria de enfatizar aqui mais um dado na questão guida, talvez de encaminhar propostas, soluções, e aí a gente vai talvez entrar nesse tema. O que que a Mari Franz Irigoy, que é uma grande especialista internacional do tema, ela trouxe para a gente? Que ela pesquisou um grupo muito grande de trabalhadores e ela chegou a algumas conclusões pontuais. 40% dos trabalhadores e trabalhadoras vítimas de assédio procuraram delegados sindicais e houve 10% de solução dos casos. 39% procuraram médicos do trabalho, 13% dos casos recebeu o auxílio, 39% também procuraram colegas de trabalho para reclamar, para denunciar e para se indignar do assédio sofrido e receberam 20% de solução. Esse dado chama atenção para a gente no sentido de encaminhar. Qual seria então a forma de empoderar e a forma de combater o assédio? Aqui a pesquisa científica da Mari Goen, da Mari Fran Sirigoy, ela aponta que a solidariedade de classe, talvez os laços de coleguismo, de companheirismo, possam dar melhores respostas do que práticas engessadas na burocracia ou talvez até é muito sobre o poder do gestor, da empresa. 37% procuraram superior hierárquico para denunciar o assédio e apenas 5% dos casos receberam uma resposta positiva. 19% procuraram recursos humanos do estabelecimento onde atuava o profissional e apenas 1% dos casos recebeu solução. Então, é uma pesquisa da Mari Fran Sirigoy e ela é muito interessante porque ela mostra qual seria o caminho que tem melhor eficácia, não é um caminho exclusivo, o tema é complexo, mas do ponto de vista da eficácia a gente teria então que o companheirismo solidificação organização dos trabalhadores trabalhadoras a solidificação dos laços humanitários e solidários talvez dê melhores resultados e obviamente denúncia, combate ou enfrentamento. Mas via judicial vou deixar para a gente fazer no debate como funciona as ações indenizações o ônus da prova os laudos tem bastante coisa para a gente conversar de acordo com o tema dos interesses no debate e concluo dessa forma alertando que é o individualismo e a falta de solidariedade que talvez tenha apertado o chicote que é também uma expressão do assédio moral no ambiente de trabalho é a degradação das crises econômicas políticas sociais que afeta a relação de trabalho aumenta o medo do trabalhador mas de modo contextualizado e inequívoco o aumento do individualismo e da falta de solidariedade que é um fenômeno presente na nossa sociedade atual que vem aumentando de forma catastrófica até pelo sistema vigente de concorrência de vibe da abundância os temas como trabalhe enquanto eles dormem coisas do tipo não pense trabalhe esse tipo de pensamento vai afunilando a corda no pescoço do trabalhador e impondo ao trabalhador se sujeitar cada vez mais a condutas abusivas e ilegais que sempre resultam em degradação do ambiente de trabalho e da saúde do trabalhador então essa seria a causa em consonante resposta a solução também seria o aumento dos laços de solidariedade da relação sindical dos movimentos associações de trabalhadores e um pouco mais de fraternidade e solidariedade então é só um pouco de informação para a gente seguir no debate só uma xícara de chá bom Irineu obrigada muito obrigada mesmo valeu pelo debate eu acho que deu um pontapé inicial muito importante que deu para a gente poder já ter aí um apanhado embora você disse que foi genérico eu acho que foi bastante importante para a gente entender conceitual o que é o assédio moral tem coisa essa questão quando você falou do assédio moral instrumental a gente acompanha muito mas eu não tinha acompanhado essa definição dessa forma que de fato acontece muito inclusive eu já ouvi de chefes falar que preferem trabalhar com homens do que com mulheres e faz de tudo realmente para poder eliminar as mulheres do setor já ouvi muito isso mas eu vou passar então agora rapidamente para a Jandira que aí pode vai ter o seu tempo também para fazer sua fala e aí eu vou após a fala da Jandira a gente faz as questões eu posso passar também para o Rubenildo se tiver interesse em falar alguma coisa com você Jandira obrigada viu mais uma vez obrigada eu que agradeço Guida a oportunidade de estar aqui nessa comissão tá ok de estar aqui nessa comissão nesse debate que é tão importante então saudar a iniciativa aqui da Câmara de ter essa comissão ligada a discutir os problemas do setor público e esse sem dúvida nenhuma é um problema gravíssimo saudar os vereadores também que fazem parte desta comissão coincidentemente né Guida são vereadores todos das bancadas dos partidos que tem preocupação com as relações de trabalho com as condições de trabalho com a vida da classe trabalhadora e Nineu saudar a sua a sua apresentação facilitou em muito né o que eu vou falar e principalmente para poder me centrar mais em algumas questões que tem me preocupado muito né trazer também a todos e todas né uma saudação dos companheiros da executiva nacional da CUT né e também aqui a CUT da região superatuante bom primeiro eu queria colocar aqui que nós tivemos em nível mundial né um debate muito grande em 2018 e 2019 no âmbito da organização internacional do trabalho sobre o problema da violência e do assédio no mundo do trabalho e quando isso chega na OIT é porque a gente vem vivendo processos no mundo todo né acompanhado né com essa com acirramento né do ataque do capitalismo neoliberal aos direitos dos trabalhadores com a modificação de processos de trabalho com as reestruturações produtivas que foram feitas né nessa fase de mudança do capitalismo né que chegou até a OIT né para a OIT chegar a debater uma 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 convenção quer dizer é porque no período anterior né foi analisado e apareceram estivemos diante né de processos muito complexos e muito dolorosos para os trabalhadores no mundo todo então durante dois anos lá em Genebra na OIT foi discutida essa questão né da eliminação da violência e do assédio até que em 2019 né nós tivemos aprovada a convenção 190 da OIT que até agora poucos países do mundo são signatários né o Brasil ainda não é aqui na América do Sul nós temos Uruguai e Argentina né que sob governos progressistas é ratificaram né é subscreveram essa convenção que tem um poder né legal muito importante como uma convenção internacional eu só vou colocar aqui para iniciar o debate o que diz o artigo terceiro né do âmbito né de aplicação dessa questão da violência e do assédio no mundo do trabalho né porque às vezes a gente pensa que isso está circunscrito né e nós precisamos avançar essa discussão para o local onde você trabalha naquela relação direta ali né com a chefia mas o que diz a convenção né que aplica-se a violência ou assédio no mundo do trabalho os assédios decorrentes né em variados espaços né primeiro no local de trabalho incluindo nos espaços públicos e privados né que são locais de trabalho segundo nos locais onde o trabalhador é remunerado descansa ou ou toma uma uma refeição ou usa as instalações sanitárias de lavagem e vestuário durante os deslocamentos as viagens treinamentos eventos ou atividades sociais relacionadas com o trabalho através de comunicações relacionadas com o trabalho incluindo as facilitadas pelas tecnologias da informação e comunicação no alojamento fornecido pelo empregador durante o trajeto entre o domicílio e o local de trabalho veja que a convenção 190 da OIT né acho que a gente ainda está longe né Irineu de ter essa abrangência aqui nas questões mas ela ela é bastante abrangente é por isso que é muito importante que a gente adote né vários dos princípios que estão aqui colocados e a gente lute para que o Brasil seja signatário dessa convenção né não vou entrar nela é muito fácil vocês localizarem para poder estar estudando essa questão né bom o que eu queria é colocar um pouco é uma questão que tem me tem me preocupado muito né essas questões todas que que você colocou Irineu quer dizer nós estamos longe ainda de ter um sistema né você mesmo colocou as dificuldades que existem né em caracterizar assédio né esses diferentes tipos de assédio acho que a gente tem muitos avanços nos estudos sobre isso eu tive a oportunidade quando eu era presidenta do sindicato servidores municipais de Adema em 2007 da professora Margarida Barreto nos ajudar né naquela época construir uma cartilha né sobre a questão do assédio ainda estava bastante incipiente esse debate né e a professora Margarida sem dúvida nenhuma Barreto foi importantíssima né nessa nessa nossa trajetória nós a perdemos alguns meses né infelizmente e mas deixou uma obra muito importante que é uma referência para todos nós né então veja já desde daquele daquele momento né que a gente vem quer dizer tentando construir estamos longe ainda de ter um sistema claro né inclusive do ponto de vista jurídico mas não só para que a gente possa realmente coibir primeiro prevenir coibir né e também obviamente punir né os casos né de assédio tal comprovados mas tem uma questão que está me preocupando muito que é a questão do assédio institucional organizacional coletivo e isso principalmente ligado aos processos de terceirização e de privatização né porque veja os processos os mecanismos de terceirização e de privatização especialmente da terceirização no setor público ou da ou de introduzir elementos tá certo dos processos de trabalho neoliberais né dos conceitos neoliberais de ultra exploração do trabalho especialmente na educação e na saúde de formas diferentes eu acho que tem provocado processos de trabalho que levam ao assédio moral e ao adoecimento né então vou dar um exemplo aqui contratos de gestão de OS na área da saúde se a gente vai analisar esses contratos de gestão o que que a gente tem lá metas tá certo eles ganham a partir de atendimentos que fazem né e colocam lá metas dos contratos de gestão tá pois bem daí você lê lá o contrato né muito bem então vai atender não sei quantos mil munícipes na atenção básica na saúde mental não sei tantos e metas metas e metas tá bom aí vem a segunda parte tá certo que é fazer com que essas metas sejam cumpridas não pelo bem estar desse povo que tem que ser atendido mas porque eles vão receber a partir dessas metas né a remuneração desses contratos dá certo lucro dessas organizações vão ver a partir daí e aí começa-se a ser implantado os processos de trabalho que a gente tem visto totalmente incompatíveis com qualquer com qualquer proposta com qualquer objetivo de humanização da saúde de um atendimento de saúde integral conforme preconiza o SUS então nós estamos vendo hoje isso acontecer e a terceirização da saúde no estado de São Paulo e nos municípios avança cada vez mais em alguns locais avançando para além da contratação né da da dos trabalhadores né da chamada mão de obra da mal chamada mão de obra mas para gestão a gestão na mão desses dessas dessas OS e aí o que tem acontecido né tem acontecido o seguinte primeiro metas totalmente totalmente incompatíveis com o atendimento adequado da população por exemplo como é que um assistente social na saúde num período da pandemia num período de empobrecimento brutal da população num período de desemprego num período de violência cada vez maior né em todas as esferas da vida como é que por exemplo você pode atender uma pessoa em 15 minutos né 15 minutos porque cada assistente social estou dando exemplo do assistente social mas isso vale para todos para os médicos psicólogos etc tem uma meta para atingir por dia porque o que é preciso é a quantidade de pessoas que vão ser atendidas não importa a maneira como elas vão ser atendidas o atendimento que elas terão e isso acontece em todos os setores inclusive na saúde mental é isso que vem acontecendo bom então veja isso configura no todo do processo de trabalho tá certo um processo que leva ao assédio institucional e organizacional eu já tive oportunidade e é muito complexo isso e como que isso atinge eu já tive oportunidade de ver gestores que num sistema né público tá certo que não tivesse sob essa sob esse mecanismo esse sistema de trabalho neoliberal que as OS impõem que são muito parecidos com as metas que são colocadas no banco só que no banco é pra te vender seguro ali é pra atender rapidinho tá certo pra poder o atendimento atingir aquela meta X então assim gestores exatamente é a mesma coisa gente então assim gestores que em outros sistemas de trabalho eram gestores né que que bom enfim que tinha uma relação de trabalho de outro tipo sob a gestão das OS mudam totalmente porque eles são obrigados também tá certo a exigir o cumprimento dessas metas imagine as agentes comunitárias de saúde tá certo que tem que visitar pessoas nas piores condições olha você tem aqui 20 pessoas que você tem que visitar hoje não importa qual é a situação não importa nada do que do que acontece nesse processo nem com essas famílias e nem na própria no entorno tá certo que você tem que atender porque senão entendeu você vai receber uma advertência você porque tudo isso tem a ver lá com o lucro dessas organizações então nós estamos vivendo isso e nós temos que no movimento sindical Guida e não só nós temos que saber cada vez mais destrinchar isso ao ler um contrato de gestão a gente tem que saber enxergar qual é o processo de trabalho que se impõe e temos que combater isso porque esse é o cerne do neoliberalismo dentro do setor público tá certo é se apropriar do fundo privado e superexplorar tá certo e o atendimento é isso que se coloca bom na educação então na saúde isso é muito visível tá a gente precisa saber enxergar e destrinchar melhor isso eu assim estou muito preocupada com isso e acho que nós precisamos estudar isso e principalmente ver na prática como é que isso acontece denunciar isso sabe e denunciar isso pra população porque esse atendimento precário também tem a ver obviamente com esse processo de trabalho e na educação eu queria dar um exemplo hoje de manhã a gente hoje de manhã antes de vir pra cá eu tava olhando né as redes as redes sociais e vi uma postagem de uma professora que sempre coloca questões muito importantes né nas suas postagens no facebook e eu vou ler o que ela escreveu porque sintetiza um pouco como que esses processos se dão na educação ela 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 escreveu o seguinte foi no dia de hoje a burocracia acima das aprendizagens tomando o tempo de ensino da organização do ensino e da formação docente não é documentação pedagógica o princípio da documentação pedagógica é que esta seja um instrumento que faça sentido ao docente e seja um orientador para suas tomadas de decisão vendem a ideia de que a professor o professor é um sem noção que precisa ser controlado pelo estado por meio de apostilas burocracias cursos de má qualidade não são respeitados como intelectuais e tem sua liberdade de cátedra ameaçada a todo o tempo nunca estivemos tão sem autonomia tão precarizados tão afundados na pedagogia do fracasso e há trabalhadores da educação que se colocam em favor da destruição da educação por meio dessas políticas neoliberais as forças que temos que enfrentar são imensas e sempre usam da burocracia para silenciar barrar cobrar e punir como se colocam como fiscais e guardiões do neoliberalismo do não ensinamento da farsa do acolhimento que não acolhe da democracia das imposições e privatizações da equidade que se documenta com papéis e que jamais leva em conta o sofrimento ético-político dos estudantes marginalizados sinto-me enxugando gelo se tivesse para onde ir sairia da educação hoje dedico minha vida desde os 14 anos à educação nos estudos aprofundados na briga lúcida em defesa das condições de trabalho e das políticas públicas na praxis dentro da escola que minha prática não seja diferente da minha fala mas o cansaço é imenso passar a vida brigando é um fardo a escola pública é uma fábrica de adoecimento todo dia é notícia de profissional competente comprometido afastado por adoecimento gente que dedica a vida ao sonho de mudar o mundo envelhecida detonada e chorosa e só penso que não quero ser a próxima a secretaria faz conosco glass light institucional ela usa esse termo e com apoio também de trabalhadores da educação a seu serviço é um depoimento que eu hoje eu acordei e fiz as primeiras coisas que eu li eu falei coincidentemente tinha esse debate aqui veja que isso está acontecendo dentro das escolas dentro da que é isso quer dizer é toda uma burocratização a utilização de um de um de sistemas de apostilamento de sistemas de documentação quer dizer que o professor acabou toda a sua criatividade acabou toda a sua liberdade de organizar uma aula tá certo quer dizer e é um processo de assédio de assédio constante que é do cotidiano do trabalho dos processos de trabalho e isso tem a ver com a implementação desses sistemas neoliberais dentro da educação está cada vez mais presente né e ela coloca um elemento quer dizer daqueles que esse acho que é um grande um grande problema um grande desafio pra nós é que alguns parte dos trabalhadores incorporaram incorporaram né absorveram esse sistema de trabalho absorveram quer dizer essa essa competitividade ou essa essa forma né de esse mecanismo tá certo de controle do trabalho né do trabalho educacional tá certo como sendo esse é um grande problema então assim além quer dizer da gente ter que desvendar né e a gente conseguir mostrar né o quanto esses processos de trabalho eles quer dizer primeiro não levam uma saúde de qualidade não levam uma educação de qualidade quer dizer e levam adoecimento levam a mecanização do trabalho em trabalhos que tem que ser profundamente humanizadores né então assim você fala de humanização você fala de educação e dentro de processos de trabalho que são o inverso disso além disso nós temos uma disputa política ideológica a fazer né com os trabalhadores com aqueles que não estão conseguindo enxergar e estão sendo totalmente absorvidos por esse sistema né e aí pra finalizar claro que a gente sabe né que isso esse processo são assim né as ideias o Mark Schaaf dizia né que as ideias da classe dominante são as ideias dominantes mas cabe a nós tá certo quer dizer desvendar isso problematizar debater e principalmente quer dizer buscar tanto dentro do movimento da educação da saúde e do movimento sindical né a construção de outros processos de trabalho nosso problema é salário é valorização profissional é concurso público mas é o fazer cotidiano nesse trabalho também né e nós precisamos enxergar isso como uma tarefa também do movimento sindical então acho que essas considerações que eu queria fazer aqui inicialmente obrigada Jandira muito bom é eu vou ler aqui porque a gente recebeu de questões aqui do pessoal que está assistindo tá e aí depois se o Rubenildo quiser fazer fala tá Rubenildo eu vou ler porque aí eu já faço um bloco só porque aí eu posso ter mais tempo para os dois aqui tanto para Jandira quanto para o Irineu responder para a gente tá a Catarina Troiano está participando aqui também da live aqui pelo YouTube e ela escreve assim muito obrigada pela iniciativa da vereadora Guida Jandira vai enriquecer muito o debate a Rosa Maria fala o seguinte boa tarde a Jopop faz uma pergunta que é mais centrada na questão também do assédio acho que nos processos né de de denúncia e nos processos de debate judicial ela fala o seguinte ó diante dessa complexidade como vítima como a vítima pode se defender muitas vezes as testemunhas não querem ser testemunhas por medo de perda de emprego e é difícil muitas vezes as provas substanciais essa é a questão acho que naquele processo né de no nos processos judiciais em que o assédio moral não é poucas vezes ele é documental né a gente só consegue a partir né das testemunhas ocular quem vê quem pra poder fazer a denúncia junto junto a instância judicial a Catarina falar novamente fui demitida é por justa causa né ela coloca injusta causa da prefeitura de São Caetano do Sul denunciei a escola e a diretora por assédio por não cumprir os protocolos do covid tudo comprovado a diretora irmã da supervisora de ensino ganhou outro cargo de confiança aí ela fala que o cecap isso ocorreu na rede municipal de São Caetano do Sul ou seja na rede municipal né no serviço público a Valéria Mari fala o seguinte assédio moral tem sido uma prática comum no serviço público principalmente contra quem questiona muito ou se opõe às questões autoritárias isso em todos os níveis infelizmente também tem os colegas que se omitem por medo de serem a próxima vítima aí a Valéria a outra Valéria né fala o seguinte muitos diretores diretoras de escola proíbem os professores professoras irem ao banheiro fora do intervalo alegando que não há inspetores inspetora para ficarem na sala com os alunos e alunas a Jopop volta e fala novamente comenta o seguinte em empresa de pequeno porte o tronco e a chibata pesa muito mais no lombo do trabalhador ela fala o seguinte Irineu colocou muito bem a falta de solidariedade o individualismo pesa em todas as categorias dos trabalhadores aí o Ney Ney Moraes também está participando e fez a seguinte consideração o departamento de punição desmoralização e inquisição em Campinas o departamento é chamado nós chamamos de DPDI né então todo servidor público municipal já sabe quando a gente fala assim fulano vai para o DPDI apareceu um DPDI então a gente já sabe que é processo disciplinar mas o Ney ele faz um ele renomeia ele fala o seguinte que é o departamento de punição desmoralização e inquisição tinha uma época que a gente chamava de doicódio da prefeitura tem servido a perseguição política e a intimidação de quem pensa diferente do governo inclusive nas gestões supostamente mais democráticas seria preciso discutir meios de avaliação e administração de pessoal em que os processos disciplinares não caibam aos governantes ou ao exercício de poder com o caráter repressivo que temos bom essas foram as questões que me chegaram tá vou fazer também só fazer uma colocar aqui uma questão e aí eu já passo pro Rubenildo é o seguinte o que que a gente percebe a gente percebe que no serviço público essa questão das terceirizações é é uma questão escandalosa escancarada né por exemplo aqui em Campinas há pouco tempo a gente tá passando pelo processo de terceirização de terceirização de privatização de chegadas né de OS esses que estão entrando aqui nas UPAs do município e a questão salarial é uma das formas que eu mais vejo essa questão do assédio que a Jandira coloca então ali no próprio contrato foi colocado que o pagamento salarial ou seja enfermeiros que vão atender a remuneração média estava em torno de mil novecentos reais para um enfermeiro trabalhar tem também toda a questão que a Jandira colocou aí dos assistentes sociais mas veja a gente tá falando de uma UPA de uma região de um distrito que é lá no distrito do Campo Grande por exemplo uma UPA que atende um contingente enorme da população uma população muito vulnerável e o quadro de profissionais tem a média de mil e duzentos que é o técnico auxiliar de enfermagem técnico de enfermagem e o enfermeiro uma média salarial de mil novecentos reais assim isso quando eu olhei isso foi o que mais me preocupou né porque é uma população ali que precisa muito de um serviço público e de um serviço público de qualidade estamos falando de uma população vulnerável uma população numerosa uma população que foi muito impactada pela crise econômica e também pela situação da pandemia perderam emprego perderam renda e vão ter esse essa esse tem essa referência de profissionais que vão atender ou seja a gente sabe muito bem que para poder se submeter numa situação como essa são profissionais iniciantes né começa já lógico vai ter muita gente que está que está desempregada há muito tempo que se submete por conta da questão da sobrevivência ele tem essa necessidade de trabalhar de ter uma renda para poder comer mas a gente sabe que isso isso é muito preocupante né mas a questão do assédio moral que a gente vê também falando mais especificamente do tema no serviço público eu vejo que isso é um dos elementos que mais a administração pública utiliza porque ela não pode demitir o trabalhador então tem essa prática né principalmente na prefeitura eu já eu tenho hoje hoje vieram fazer a minha contagem de tempo é 20 quase 25 anos eu achava que ainda estava no 23 anos de serviço aí falaram para mim não em dezembro você vai fazer 25 anos né de de serviço público nesse tempo meu todo o que eu mais vejo é isso é a ameaça né ou seja como sabe que não pode demitir porque servidor público tem estabilidade então o assédio moral é isso então essas práticas todas que o Irineu coloca tá muito presente no serviço público ele é muito utilizado isso né essa coisa do colocar disposição da questão do do tratamento da questão de falar da vida pessoal né de ficar desqualificando os trabalhadores enfim e a gente vê que como alguns aqui o próprio Ney coloca os trabalhadores que tem um posicionamento divergente os trabalhadores que tem práticas de de debater de questionar o local de se organizar de se organizar por local de trabalho esses são estão sempre na mira se não tiver uma forma de se organizar uma forma de proteção esses vão ser abatidos né eu até até tem uma história que aconteceu comigo que tinha umas meninas as meninas da minha escola principalmente da limpeza elas eram obrigadas a não conversar comigo eu lembro que uma delas uma vez apareceu na minha sala com espadrapo na boca assim ela estava protestando né porque o diretor falou pra ela que não era pra ficar conversando muito comigo e aí ela entrou na minha sala com aquele espadrapo eu achei tão estranho comecei a ter rir falei o que você está fazendo com isso né ela falou depois eu te conto ela começou continuou varrendo a escola inteira mas com aquele olha só só que eu não sabia disso ele foi direto nela porque ele não teve coragem de chegar até mim entendeu então foi nela porque ela é terceirizada ela é terceirizada ela é mais frágil né no polo ali então enfim eu vejo que o assédio no serviço público e principalmente os trabalhadores que questionam que se organizam né que tem um posicionamento político muitas vezes divergente do chefe ali são os mais que sofrem mais esse esse tipo de prática que é o assédio mas é isso vou passar rapidamente então pro Rubenildo e aí eu volto com vocês tá aí vocês veem quem quer falar primeiro tá bom bom boa tarde a todos queria parabenizar o Irineu a Gendira pela disposição né acho que trouxe muitos elementos importantes para refletir sobre essa questão do assédio e os questionamentos que foram feitos né via a página aí do Youtube porque é muito preocupante essa questão do assédio em todos né tanto no serviço público quanto na iniciativa privada mas eu acho que no serviço público tem uns agravantes sempre muito fortes porque justamente pela questão política né eu acho que quando você se posiciona de forma ética de forma correta a defender aquilo que deve ser e isso vai de encontro aos interesses de quem está no poder da administração pública você enfrenta uma máquina né muito forte uma estrutura muito forte de assédio e aí esse assédio ele se dá em todas essas formas que foi colocada pela guida muito bem e pelo rapaz que deu também o testemunho via o Youtube né então eu acho que é muito importante essa reunião dessa comissão tratar desse tema porque é um tema né como a Gendira falou que está sendo discutido até na OIT né um tema mundial devido da nossa estrutura organizacional de trabalho e de sociedade né no mundo capitalista que quer o lucro em cima acima de tudo né acima da vida do trabalhador do bem-estar do trabalhador e da população né então é isso eu gostaria de agradecer novamente a exposição de cada um e dizer que estamos sempre na luta para que isso se modifique e esses casos sejam cada vez mais estilpados da nossa sociedade obrigada Rubenildo bom eu vou ler aqui mais algumas questões que chegaram tá aqui a Catarina falou o seguinte por gentileza o Irineu poderia esclarecer falar um pouco mais sobre as diferenças do assédio instrumental e o coletivo barra organizacional a Jaqueline Chaves fala o seguinte adoecemos é constante e a injustiça está do lado dos assediadores fui a justiça denunciar e perdi então Irineu isso é um ponto também né como é difícil o trabalhador comprovar o assédio moral na justiça e não só na justiça especializada mas também na justiça comum pra nós servidores públicos eu acompanhei acompanho alguns casos na justiça do trabalho é muito difícil mas na justiça comum eu até brinco eu falo acho que os caras tomam cerveja no mesmo lugar não é possível porque sabe é nítido é claro é escancarado é comprovado e a gente não consegue comprovar né enfim acho que seria importante se você pudesse falar sobre isso também a Valéria continua falando o seguinte é como a Jandira colocou viver em luta no trabalho é um fardo muito grande adoecemos mesmo por isso precisamos nos unir a Jaqueline Chaves volta e fala o seguinte fui condenada recentemente inclusive a pagar difícil e dolorido e aí eu vou acho que são essas são as últimas não chegou mais Mariana chegou mais aqui no caso dos servidores públicos municipais em Campinas a diretora sindical atual é parte da opressão e assédio moral oferecido aos servidores que não se calam querem o nosso silêncio é isso não tem como não vir aí a questão que está muito latente também com relação aos servidores públicos e aí o que eu queria pedir também agora para a gente vou dar mais um tempo para vocês fazerem as considerações finais lembrar que essa é uma comissão de estudos então nós estamos na 12ª reunião dessa comissão de estudos e nós fizemos vários debates a gente debateu aqui sobre saúde educação debatemos a questão ambiental patrimônio discutimos a questão de finanças públicas para vocês saberem Campinas eu não canso de falar isso toda vez que eu subo na tribuna acho que eu falo Campinas é uma cidade que não atravessa problema financeiro tem uma saúde financeira aqui invejável há muitos municípios e mesmo assim não se tem não o governo não apresentou nenhuma proposta de campanha salarial para os servidores nesse processo de pandemia que ficou dois anos com salário congelado e aqui inclusive teve redução salarial porque teve aumento da contribuição de previdência então servidores aqui atravessaram enfrentaram todo esse processo da pandemia principalmente servidores da saúde da assistência que não tiveram a possibilidade de nenhum dia trabalhar de forma remota e tem que enfrentar mesmo uma administração que o próprio prefeito aumentou seu salário em 9,5% e a gente está muito bem obrigada financeiramente muito bem obrigada e nada se tem aqui de proposta para os servidores públicos então a gente nós estamos nessa décima segunda reunião mas nós já debatemos vários assuntos vários temas aqui relacionados ao funcionalismo aos servidores falamos sobre sobre gestão democrática falamos sobre essa questão da terceirização da privatização que eu acho que é um dos grandes problemas do funcionalismo público e nós a cada reunião a gente tem feito tem solicitado aos nossos debatedores alguma proposta algum encaminhamento que a gente possa fazer enquanto comissão então teve um tema que nós discutimos aqui sobre educação e nós reunimos aqui monitores agentes de educação infantil professores e professores adjuntos e o pessoal e os especialistas e todos eles fizeram propostas nós temos enquanto mandato a gente tem um instrumento aqui que chama requerimento de informação que a gente usa muito esses requerimentos que a gente utiliza para perguntar para a gestão aqui questões que possam subsidiar possam nos orientar aqui no debate eu fiz uma questão por exemplo sobre as monitoras eu perguntei quem que quem que desenvolve o trabalho docente dentro da sala de aula na educação infantil e não tinha como acabaram confessando que os monitores a gente de educação infantil cumpre esse trabalho docente isso foi uma proposta que saiu numa dessas reuniões pelo pelo Alexandre Mandel que sugeriu então eu gostaria de pedir para vocês se tiver algum encaminhamento nessa fala de vocês se vocês puderem nos orientar para que a gente possa encaminhar como um resultado dessa dessa reunião e aí com quem eu falo quem passa quem quer falar primeiro pode ser você Jandira vamos lá então bom primeiro eu queria Rubenildo obrigada pela pela contribuição aqui agora no debate primeiro eu queria saudar a professora Catarina Troiano é realmente é uma professora de São Caetano e isso realmente aconteceu em São Caetano é diferente da maioria dos municípios os servidores municipais são seletistas todos seletistas tá o que de certa maneira facilitou né que eles fizessem a demissão muito embora sendo concursados né tem o mesmo tem a mesma estabilidade né mas sempre tem bom mas queria aproveitar também saudar as PESC que é a Associação dos Profissionais de Educação de São Caetano que está travando uma luta enorme tá certo em defesa da professora Catarina Troiano de toda né de todos os profissionais de educação que sofrem ataques constantes naquele município esse município Guida eu tenho acompanhado tenho todos os atos que eu posso lá dos professores dos servidores e ali no ABC a gente está acostumado a ter carro de som né lá é proibido a gente fala no megafone porque a gente não pode não pode ter caminhão de som então vocês imaginem né que cidade é essa né do ponto de vista democrático e tudo mais então tem uma situação aí a professora Catarina né tá com os processos não só processo judicial mas também de apoio político né nessa situação bom eu queria aproveitar pra falar né dessa situação da precarização e do assédio no estado nós temos professores categoria O né que são aqueles professores quer dizer que tem contratos temporários tá certo ultra precarizados e que podem ser demitidos a qualquer momento nós tivemos após a greve sanitária durante a pandemia aqui em Indaiatuba vários professores que foram demitidos e não foram readmitidos nós estamos agora em Diadema com uma situação numa escola que chama professora Silvia Ramos Esquivel quatro professores foram demitidos porque permitiram que um grupo de alunos entrasse nas suas salas de aula pra pra discutir com os demais a necessidade de ter um grêmio estudantil os professores acabaram de ser demitidos ou seja a precarização tá diretamente relacionada né com com o assédio né com o assédio quer dizer isso chegou às vias da demissão imagine o que não acontece no cotidiano do trabalho né então eu queria uma companheira colocou que nas empresas de pequeno porte né o tronco é a chibata e eu queria lembrar Guida do caso que você trouxe inclusive pra audiência pública que nós levamos pro Conselho Nacional de Direitos Humanos levamos pra central sindical alemã DGB né que foi a BASF aqui na planta de Indaiatuba tá certo onde né o o Paulo Borilli um trabalhador da empresa quando apresentou a sua seu documento de certidão de casamento né de um casamento homossexual um casamento de dois parceiros do mesmo sexo passou a ser assediado desde o RH passando pelo serviço médico e também pelo conjunto da empresa levando no adoecimento, levando a uma situação que a empresa, em determinado momento que ele foi fazer as suas reclamações, o que ele recebeu de resposta foi o seguinte, a vida é assim, se você não aguenta, você pede demissão. Também isso foi para a justiça, isso foi amplamente denunciado, inclusive pelo seu mandato, Guida, através de uma... Saiu uma moção, tá certo? São pessoas que moram aqui em Campinas, inclusive, são cidadãos aqui dessa cidade, e o Paulo trabalhava na BASF. Então, não é um problema, a BASF é uma multinacional, não é um problema só das pequenas empresas, é claro que nas pequenas empresas. Ah, e só para denunciar a BASF, eles agora parecem que vão ganhar um prêmio da diversidade, porque depois da repercussão desse caso, entendeu? Quer dizer, agora eles estão fazendo ações, maquiagem de ações para mostrar que são uma empresa que respeita os direitos humanos e respeita a diversidade e não assedia, né? Então, a coisa é muito grave, né? Muito grave. Eu queria fazer um comentário, antes de fazer aqui, colocar algumas questões que eu acho que são importantes de encaminhamento. Veja, você colocou a situação, né, Guida? Baixo salário, né? Superexploração do trabalho na terceirização aqui em Campinas. Pois eu vou te colocar que essa coisa é tão séria da terceirização que tem cidades que é o oposto. Que na terceirização paga mais do que no setor público. E induz os trabalhadores, tá? Concursados, setor público, a pedir afastamento para ir, para pé de um afastamento por dois anos, né? Para ir trabalhar na O.S. Tá certo? Então, assim, veja, o inverso existe também. Porque o que eles querem é terceirizar. Ou seja, o que eles querem é passar o setor público para o setor privado. Então, em alguns casos, ou em muitos, vai ser assim. Pagando baixos salários, a superexploração. Em outros, tá certo? É pagando até mais, que é para terceirizar mesmo, que é para essas empresas ganharem muito, tá? E com a superexploração do trabalho. Porque esses trabalhadores, tá certo? Que fazem isso e que vão, né? Eu já tenho depoimento de muita gente em locais onde tem essa situação, tá certo? Quer dizer, colocam que são processos de trabalho totalmente desumanizadores. Tanto para os trabalhadores da saúde, quanto para a população atendida. Tá certo? E estão lá porque, bom, tem que dar um jeito e ganha mais, né? Então, eu congelo meu cargo e vou para lá. Então, assim, é muito, assim, o que está acontecendo, né? Nesse país, com a terceirização, os processos de terceirização e privatização, é muito sério. Porque eles encontram mecanismos, tá certo? Adequados para cada local, desde que seja para fazer isso. Para desmontar o serviço público, tá certo? E colocar tudo a serviço aí dos lucros do setor privado, né? Eu queria, antes também, falar sobre essa questão dos monitores, né? Guida, essa é uma luta tão importante. Eu tive essa semana, antes de ontem, eu estive aqui em Limeira, num debate com os monitores. Lá são monitores. Aqui é uma nomenclatura essa também? É monitores, mas entrou em... Em vacância, mudou o nome. É nomenclatura e agora é agente. Agente, tá. Então, agentes, monitores, né? Então, eu tive um debate justamente sobre isso, que mobilizou muitas, muitas ditas monitoras, né? Que, na verdade, são educadoras, são professoras em Limeira. E a gente fez um debate muito interessante, a partir de duas experiências concretas, né? Do município de São Paulo, esteve lá também o companheiro Maciel Nascimento, que é diretor do Sindicep São Paulo, que é o maior sindicato de servidores públicos da América Latina, né? E que, na cidade de São Paulo, se conseguiu fazer a transformação desses cargos e colocar essas pessoas na situação que tem que ter, né? Como educadores, como professores. E o mesmo aconteceu com a gente em Diadema, né? Em 2007, nós também conseguimos fazer com legislação bastante parecida, de São Paulo e de Diadema, né? Então, nós fomos fazer essa discussão e ajudar a organizar a luta lá em Limeira, né? E a gente se coloca à disposição também para, quando precisar desse debate, a gente estar aí. E aí, eu queria dizer o seguinte, eu acho que são muitas ações que podem ser feitas, né? Agora, de qualquer maneira, eu vou falar uma coisa aqui, vou roubar uma frase que a gente usava, tinha um grupo que usava muito, ligado até ao advogado Luiz Eduardo Grenhal, grande defensor dos presos políticos, e que tanta contribuição deu, ele sempre falava o seguinte, tinha um grupo que chamava A Luta Faz a Lei. Então, a lei é algo que está ali, é um papel, né, gente? Está aí, é um papel. Agora, como é que vai ser, né? Quer dizer, como é que a gente vai fazer a luta para que essas leis não sejam letra morta, mas que sejam instrumentos de defesa dos trabalhadores, né? A gente fez uma experiência agora, e não é só lá, ela tem em muitos lugares. O vereador Neno, que a Guida conhece muito bem, né? Lá em Diadema, a gente acabou de aprovar um projeto de lei, né? Sobre a questão do assédio moral no serviço público, colocando várias questões, inclusive a formação das chefias, obrigatória das chefias, em todos esses conceitos que estão colocados aqui, e procedimentos concretos em relação aos casos de assédio, né? E essa lei foi aprovada agora, então agora vai entrar no processo, né, que é o que a luta tem que fazer a lei valer, né? Então, a lei está lá, é uma lei municipal, então ela é muito casada com a realidade local, né? Tem outras, vários, tem vários municípios que tem, o Estado de São Paulo mesmo tem uma, mas que não serve para muito, né? Haja vista a situação aí dos professores, categoria O e outros. Então, assim, acho que agora é o processo primeiro de debate desse tipo de lei, fazer essa construção junto com os trabalhadores e com as trabalhadoras, a partir das suas realidades e necessidades, entendeu? Eu acho que pode apontar para um caminho que tenha um instrumento, que seja ao mesmo tempo um instrumento de mobilização, de debate, e que depois ele possa ser efetivamente utilizado, né? Acho que esse é um caminho, mas é um caminho, né? Porque ele só resolve, ele só ajuda se ele for combinado com esses processos de conscientização, de mobilização e de luta coletiva. Porque isso é um aspecto, a luta individual, gente, ela é essa dor, é isso que a Jaqueline colocou, né? A luta individual, ela é dolorosa e é um caminho que, quer dizer, que por mais que conte com a solidariedade, é um processo que machuca muito e que não só machuca, é o Estado contra a pessoa, né? Tá certo? Então, eu não conheço o caso da Jaqueline, mas eu imagino, né? O que, o sofrimento e todo esse processo. Então, a gente precisa apostar cada vez mais em processos coletivos, né? E isso é muito importante. Processos coletivos. Nós precisamos nos defender uns aos outros, nos proteger uns aos outros e lutar juntos e juntas. Isso é o fundamental nesse processo, né? E as leis, tudo é consequência disso. Eu acho que aqui tem toda a condição, né? É muito importante a gente ter aqui na Câmara uma representante, quer dizer, que vem do setor público, né, Guida? Que tá 25 anos de trabalho, que conhece muito bem e que sabe, né, as potencialidades que a gente tem de trabalho coletivo aqui em Campinas, né? Então, é isso que eu queria dizer e agradecer de novo a oportunidade de estar aqui conversando com vocês sobre assunto tão importante. Obrigada, Jandira. Só vou ler dois comentários aqui, mas não é questão não, tá? O Irineu não vai ficar com mais questões. A Valéria Mari falou o seguinte, verdade, Jandira, nunca os professores estiveram tão engessados, estão exaustos com a burocracia. A Valquíria também cumprimenta, fala boa tarde e fala o seguinte, os servidores de carreira são muitos perseguidos pelos comissionados. Isso na esfera estadual, federal e municipal. Bom, então eu vou passar rapidinho para o Irineu fazer suas considerações também e se tiver algum encaminhamento também, fique à vontade, Irineu. Obrigado, Guida. Agradeço também as pessoas que contribuíram com o debate, que participaram. É importantíssimo ouvir os trabalhadores, a sociedade, num tema que é polêmico, complexo, que a gente não pretende resolvê-lo sozinho. É uma coisa que vai ser feita conjuntamente. Então, muito obrigado à participação de todos e todas aí. Só antes de responder aqui as contribuições, muito interessante, vou destacar a fala da Jandira quando ela coloca a Convenção 190 da OIT. e a Jandira, só um pontinho da fala dela ali que linca casas muito diretamente com um dos exemplos práticos, concretos que eu tinha trazido. Quando ela fala que o assédio moral também pode ser praticado no trajeto do trabalho, entre o trabalho e a casa, a casa e o trabalho. E é curioso isso, porque a gente fala de ambiente de trabalho, mas ele também se estende para além do prédio, para além do galpão, do departamento. E aí é importante que a Convenção da OIT está atualizada, está muito moderna e consegue contemplar essas condutas que vão além desse prédio físico. E aí, com relação ao trajeto, um exemplo bem rápido. É um caso concreto que chegou até a gente e sempre me dói muito ficar relembrando essas questões dos trabalhadores, mas é importante para ilustrar, porque o trabalhador convive com questões práticas. A gente debate, às vezes, muito abstratamente. Então, muita gente pode se identificar de alguma forma com um dos exemplos, situações que a gente traz aqui. É um caso de um trabalhador homossexual, mas que ele nunca tinha se identificado dessa forma. Ele falou para mim, então eu posso confirmar que ele era. Mas ele, na empresa, ele nunca tinha falado, ninguém nunca tinha perguntado, mas ele foi extremamente assediado pela identidade sexual dele. Então, é curioso que o ônibus, no caso, foi o estopim da desavença. No ônibus da empresa, ele não suportava as brincadeiras. Provavelmente, porque no ônibus estava longe do alcance até dos diretores, gerentes e até da rigidez do ambiente fabril. E aí, no ônibus, ele não suportando as brincadeiras, ou não sentava do lado, ou ficava fazendo piadinha, ironizando, ele então decide ir para a empresa de carro próprio. Começa aí, por exemplo, uma série de danos materiais decorrentes do assédio que ele sofria. E dentro da empresa acontecia coisas piores também. Que aí era só o ônibus foi estopim da reação dele. Que aí ele começa a sentir desgosto, querer mudar de trabalho, começa a lutar por uma transferência, sendo que ele adorava o que ele fazia, ele começou a lutar por uma transferência de setor. No vestiário, a coisa é pior ainda. E aí, as brincadeiras, as piadas, principalmente as questões homofóbicas, por conta da identidade sexual, que ele nunca tinha assumido. É curioso isso, porque eu perguntei, mas você assumia, todo mundo sabia, você defendia isso? Não, nunca falei, ninguém nunca perguntou. Então, sugeriram que ele fosse por conta do trejeito, de algum outro detalhe, que é estigmatizante, inclusive, e discriminatório, mas que, a partir dali, ele teve a deterioração do ambiente de trabalho. E o almoço, ele almoçava em horários diferentes, as piadas no almoço eram terríveis, faziam piadas relacionadas à prostituição, única e exclusivamente por conta da identidade sexual dele, coisas absurdas. E aí, o chefe patrocinava essas brincadeiras, essas piadas, e os demais trabalhadores seguiam. E aí, brincavam, no ambiente de trabalho dele, era sempre ridicularizado, ironizado, eles não deixavam ele produzir, a produção dele era prejudicada, e aí, mesmo depois de mudar de setor, ele então pede a conta da empresa. E aí, quando ele procura o departamento jurídico do sindicato para tirar algumas dúvidas, nem tanto sobre esse assunto, porque esse assunto, ele estava dado como uma fatalidade da condição de vida dele. E olha onde chega o assédio, a vítima acaba levando o fardo para a sua vida pessoal. E aí, ele procura, a gente começa a investigar algumas coisas e vê que isso foi gravíssimo, e ele não tinha ainda a clareza de que ele precisava se levantar contra aquilo até para que o ambiente de trabalho mudasse para que outras vítimas não viessem a sucedê-lo. E aí, foi onde ele teve a iniciativa, a coragem de enfrentar mais fora da empresa e depois de ter deteriorado sua profissão. Sua carreira profissional já estava esmagada, porque ele muda de setor, mexe na sua profissão, na sua função, e depois ele acaba saindo da empresa, no lugar que ele gostava de trabalhar, teve prejuízos financeiros, tinha que chegar mais cedo para não encontrar ninguém no vestiário, foi de carro próprio para não ir no mesmo ônibus, almoçava em horários quase sempre sozinho. Então, assim, coisas terríveis. E aí, teve sucesso judicial, mas a gente não gosta de vincular a denúncia com o resultado, porque a gente sabe como que a salada judicial é complicada para o trabalhador, a gente vai abordar aqui. Então, linkando com a questão do trajeto também, pode ter assédio moral no trajeto para o trabalho. E aí, indo direto para as colocações e contribuições da comunidade, os trabalhadores que estão participando aqui, o Ney cita o DPDI. E a gente poderia ficar algum bom tempo aqui trabalhando, mas vou ser bem sucinto. Podemos citar um caso de uma cidade provinciana no interior de algum estado igualmente reacionário conservador em que, eis que no movimento de luta de estudantes, eles resolvem invadir a Câmara de Vereadores. E aí, qual é a resposta que o poder público aplica? Chama a polícia, não bastasse qualquer polícia, chama logo o batalhão de operações especiais, com camburão, gás de pimenta, bombas de efeito moral, ônibus já para levar os manifestantes para o DP. E aí, 132 estudantes, adolescentes, jovens e adultos foram presos naquele dia, foram detidos. E aí, não bastasse combater uma manifestação política com polícia, eles ainda, os responsáveis por aquela represália, encaminharam ações judiciais contra os manifestantes. O que esses manifestantes queriam, para contextualizar, para quem não conhece essa cidade provinciana, eles estavam reclamando contra o aumento da passagem de ônibus, sendo que eles já tinham apresentado na Câmara de Vereadores um pedido para uma CPI, para uma revisão, uma audiência pública, e não tinham sequer recebido respostas. Então, eles tomaram a decisão de, durante um ato, eles foram à Câmara para fazer um ato. Aí, se sentiram confortáveis e ocuparam a Câmara, porque era um fenômeno que estava acontecendo no país inteiro, em 2013. E aí, a resposta foi polícia. Entraram, então, o município entra com ações judiciais na esfera penal, esfera cível, e, não bastasse criminalizar um movimento político, eles também individualizaram, entre os manifestantes, aqueles que eram servidores públicos. E entraram também com procedimentos administrativos contra esses servidores. Então, enquanto for possível punir, se pudesse punir até as gerações futuras desses manifestantes. E aí, esses manifestantes, então, que eram servidores públicos responderam no processo administrativo. E aí, o processo administrativo a gente sabe como funciona, apesar de que os servidores que estão ali têm uma comissão, têm sempre um cargo comissionado, que atua ali, que a gente não sabe porquê, mas, nem sem querer julgar o trabalho dos servidores, que também, alguns são concursados e fazem o trabalho técnico. Mas, tinham perguntas do tipo, que partido você frequenta, participa, você é filiado, sendo que, uma manifestação na Câmara contra o aumento da tarifa não tem necessariamente uma vinculação com o partido. Essas perguntas deixam, inseridos no relatório da comissão, uma informação política. De que forma essa informação é complicada? Porque, no ordenamento jurídico que instituiu essa comissão nessa cidade provinciana, o superior do departamento pode rever a conclusão da comissão processante. E foi o que aconteceu. a comissão processante tecnicamente decidiu por algum gancho. Note-se, os manifestantes estavam fora do horário de trabalho, manifestando politicamente na Câmara de Vereadores e foram responsabilizados como se estivessem a serviço, estivessem no horário de serviço. Estão umas contradições absurdas. E aí, não bastasse tudo isso, a punição vem de um dia ou dois dias de suspensão e o superior pode rever essa punição para aumentar essa punição para oito, dez dias. Foi o que aconteceu nesse caso hipotético que a gente está citando. Então, colocando aqui a questão do NEI, a perseguição ideológica no DPDI. Catarina fez grandes contribuições, me solidarizo aqui com a Catarina, que infelizmente não teve sua demanda recebida e encaminhada positivamente pelo Justiça do Trabalho, mas esse é o drama de muitos trabalhadores. Vou tentar abordar aqui o contexto dessa situação. Mas, Catarina, a denúncia do protocolo de Covid, ela faz a denúncia de que não estavam cumprindo os protocolos de Covid e é assediada, perseguida. Isso aí é um absurdo que aconteceu, chegou para a gente vários casos desse tipo, principalmente lá no começo da pandemia, em que o trabalhador tinha que lutar para que tivesse acesso à máscara, por exemplo, que no começo ali não estava certo, não estava dado que a máscara era obrigatória. É o trabalhador lutando para se proteger enquanto ele, como servidor público, ele estaria contribuindo para a gestão pública ao lutar pela máscara. Então, para você ver como que o trabalhador está à frente dos gestores e às vezes dos diretores, gerentes das empresas. Então, quem domina o processo de trabalho, o desempenho de qualquer local de trabalho é o trabalhador, não é nunca os líderes. Os líderes estão ali às vezes só de fachada, só de fantoche mesmo. Então, o trabalhador estava à frente das lideranças e ainda foi perseguido por isso. Mas aqui, tentando contribuir com a Catarina, tem um princípio que a gente chama de autotutela, que é o jus resistente em latim, que é o direito de resistir. E, tecnicamente falando, ele está previsto na lei. Por exemplo, no artigo 188 do Código Civil, que fala, não constituem atos ilícitos os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido. Se a segurança, a saúde do trabalhador é um direito consagrado na nossa legislação, lutar pela máscara e denunciar o descumprimento dos protocolos de covid, era um exercício regular do direito. Ela não poderia ser punida. Claro que o assédio não é considerado uma punição, mas é uma forma de retaliação. E, ainda assim, teríamos outros dispositivos, o artigo 187 também do Código Civil, que fala que não comete ato ilícito o titular de um direito que exerce ele nos limites do seu próprio direito. Então, tem o direito da autotutela, mas são princípios abstratos, que é difícil de enquadrar no dia a dia do trabalhador, mas é só para mostrar que ela estava certa no que ela estava fazendo. E aí, quando a gente pega lá, por exemplo, o exemplo da Jopop, minha querida amiga Jopop, uma batalhadora do Distrito Campo Grande, sempre atenta aos debates públicos, à política pública do município, está nos assistindo aí, nosso agradecimento, e ela dá uma contribuição muito importante, que ela fala como funciona a defesa da vítima. Ela cita a questão das testemunhas, a solidariedade, e empresas de pecanoportes, só uma advertência, Jô. Empresas de grande porte fazem coisas absurdas também com relação ao assédio. E, por exemplo, um troféu surgismundo que eu recebi, que é um absurdo, de um trabalhador que tinha um critério de limpeza diferente do que o chefe dele queria. Então, no final do dia, todo mundo tinha que limpar a máquina, e esse trabalhador, na opinião dele, estava limpo. mas o chefe, irritado com o padrão de limpeza, porque é subjetivo, cada um tem o seu, e começou uma série de perseguições e intimidações, cobrança, e ele ainda assim repetia, porque na opinião dele era aquele o padrão necessário de limpeza. Então, olha como a rigidez da disciplina não nos serve, não atende à complexidade dos perfis, da heterogeneidade dos trabalhadores, de modo geral. E aí, a intolerância do chefe fez com que a criatividade absurda dele criasse um troféu sujismundo, um porquinho que ele colocava sobre a máquina, enquanto a máquina estivesse suja, aquele porquinho ficava lá. E chamava, troféu sujismundo, e aí o trabalhador era constrangido a limpar mais do que ele achava necessário para que aquele troféu saísse dali. Então, isso é uma grande empresa, não precisamos citar o nome, mas tem casos piores também. Isso é prática de gestão, feito publicamente, não estamos falando do assédio velado, aquele que está no olhar, num cumprimento diferenciado, numa cobrança demasiada, estamos falando de um assédio público, evidenciado para todo mundo assistir. Então, essas coisas só existem. E sobre a questão da justiça, Jô, que a gente deixou para falar depois, vou dar uma abordada aqui. Realmente, o trabalhador tem razão, o judiciário é um limbo da luta pelos direitos, não é o espaço que a gente prefere. A gente fala que a via judicial é a última via esgotada todas as outras formas de conflito, porque lá é frio e o trabalhador tem o risco de ser punido duas vezes. Ele foi vítima de um assédio, ele vai até a justiça buscar reparação e ele recebe um não do juiz, do judiciário, e aí, então, ele recebe aquilo como uma segunda punição, que aumenta o seu sofrimento. Então, a gente tem que solidarizar o trabalhador, tem que deixá-lo conscientizado e muito empoderado para ele esteja preparado para esse enfrentamento, porque a via judicial também é um enfrentamento da classe trabalhadora. E aí, quais são os problemas da audiência, da via judicial? Uma audiência que tem um privilégio da empresa ou do departamento, que é o empregador, a empresa ou o departamento dispõe de testemunhas, porque basta a empresa, um departamento público, convocar alguém para depor, que ela não vai dizer não para o chefe, o próprio chefe está chamando ele para depor, para testemunhar contra um trabalhador. E a escolha da testemunha é de acordo com o critério pessoal do chefe. Então, a empresa dispõe de mecanismos de coerção, de coação para facilitar a sua prova testemunhal na audiência. O acesso a documentos e peritos, a empresa tem os documentos, uma filmagem de uma prática abusiva, um perito para fazer um laudo, o próprio médico da empresa que também é constrangido e é empregado da empresa ou do departamento, também pode ser vítima de assédio se ele fizer um relatório muito progressista, muito protetivo ao trabalhador, à vítima de assédio. E a ausência de tempo disponível para o trabalhador, o trabalhador tem que trabalhar da 7 a 5, como que ele vai correr atrás das provas, como que ele vai fazer contato com testemunha para ver se a testemunha tem condições de depor e quando não a testemunha falta a audiência. Então, precariedade da ata, a ata de audiência também é objetiva, sucinta, ela não reproduz todos os gestos, expressões faciais, os elementos de valoração da dor e do sofrimento daquela situação. Muitas vezes a ata é só um papel, a gente já falou que a lei é um papel, a gente precisa carregar ele de valores para que ele tenha algum sentido. Então, tem também a questão de que no processo do trabalho nós não temos a identidade física do juiz, no processo comum tem, mas no trabalho não, o juiz que faz audiência não é o mesmo que julga muitas vezes, a regra é que seja, mas costuma também não ser. Então, nós temos todos esses problemas, Jô e Catarina, que passaram por questões judiciais que dificultam a defesa do trabalhador no processo de indenização contra o assédio. E aí, agora, a Catarina também pediu para a gente falar mais do assédio organizacional ou coletivo, instrumental. Então, eu vou falar em meio às nossas respostas porque assim a gente aproveita e já responde tudo de uma vez só. Por exemplo, aí vem uma exceção que talvez seja uma pista, um caminho até para sindicatos, associações, entidades coletivas, entidades representativas da coletividade. Por quê? É possível e é muito moderno falar nisso, mas não está distante. A inversão do ônus da prova para esse tipo de ações muito complexas. E um dos elementos que permite a inversão do ônus da prova pode ser, por exemplo, quando o assédio moral é coletivo ou quando ele é organizacional, como é uma prática da empresa. E aí, eu cito aqui, por exemplo, a dificuldade, a proibição de ir ao banheiro fora do intervalo, que foi trazida pela querida Valéria. E essa dificuldade de ir ao banheiro, a proibição de ir ao banheiro fora do intervalo por falta de monitores na escola é uma prática assediante, abusiva, que constrange, atenta contra a dignidade do trabalhador, que não considera suas necessidades fisiológicas. Então, é uma prática assediante, abusiva. Então, olha para você ver como ela é coletiva e não é necessariamente instrumental, porque às vezes a própria gestão da escola também refém de um sistema de falta de funcionários, mas que precisa ser denunciado e combatido. Então, que não se tenha aula até que seja contratado o professor, porque não se faz concurso na quantidade suficiente, porque não se organiza o quadro de profissionais na quantidade necessária para que ninguém seja constrangido durante o exercício profissional. Então, é uma prática de uma sede organizacional, ele está incrustado na organização da escola. Então, ele atinge indistintamente todos os profissionais que passarem por aquela situação. Não é pessoal e individual, mas é um assédio organizacional. E aí, nesse sentido, a gente tem a questão de que uma deficiência material da escola, que é de um profissional, de um trabalhador, que afeta a coletividade numa conduta assediante. E aí, a gente precisa entrar no mérito, porque aquele funcionário não existe, se ele está afastado, não interessa. Tem trabalhadores sendo assediados em suas necessidades fisiológicas, uma conduta abusiva, atentatória à sua dignidade e, portanto, uma prática de assédio moral, coletivo, não importa, tem gente que vai ter uma necessidade fisiológica, outros tem outra. Então, uns podem ser a vítima, ou seja, o dano. Lembra que eu falei que o dano não necessariamente está incluído no conceito de assédio moral? Porque alguns podem sofrer o dano, outros não, mas a prática assediante está presente, ela tem que ser punida, então independe do dano. E aí a intenção também, olha para você ver, a gente vai agora adentrando nos temas, a intencionalidade também, provavelmente a direção daquela escola não tem a intenção de constranger ninguém e é muito amigona, mas infelizmente o Estado não mandou, o município não mandou um profissional para cobrir aquele cargo vago e ela está reproduzindo uma prática assediante, ela não tem a intenção de assediar o colega da escola, mas ela está fazendo, sem a intenção. Então, a intencionalidade também não é critério para o assédio moral, para a configuração do assédio moral, abordei isso no começo, então olha como o debate vai fluindo e a gente retoma essas questões. E, então, com relação à via judicial, a gente tem, então, uma possibilidade de inversão do ônus da prova, quando o assédio moral é coletivo e atinge o ambiente de trabalho, não é pessoal, não é individual, ele atinge o ambiente de trabalho, pode falar, por exemplo, na inversão do ônus da prova por conta da responsabilidade objetiva do empregador ou do gestor. Então, é possível, nesses casos, que o trabalhador vítima não precise provar que ele foi assediado, mas sim o empregador, o gestor, o responsável pelo departamento, que prove que não foi uma conduta assediante. É uma teoria moderna da inversão do ônus da prova quando o dano atinge o ambiente de trabalho. Por quê? Porque quem é responsável pelo ambiente de trabalho é o patrão, o chefe, o gestor, certo? Levando aqui, atingindo todas as categorias, seja a categoria privada ou no serviço público. Então, temos essa situação. E na via judicial, a testemunha falta, a testemunha não faz um depoimento bom, a testemunha está com medo, confunde. O tempo da audiência demora tanto que a testemunha esquece parte do que aconteceu, é contraditória e é da natureza. Só que, infelizmente, o juiz, montado na sua suposta imparcialidade, no mito da imparcialidade, não pode contribuir para a investigação. Ele deveria, porque um processo não pode ser julgado se as provas não estão maduras, mas ele encerra como sendo não provado. Então, o trabalhador, muitas vezes, não vê positiva a sua demanda judicial, não porque o assédio não estava presente, mas porque não conseguiu provar. Então, o trabalhador não estava mentindo e, nesse ponto, eu chamo a atenção para um detalhe interessante do ponto de vista da luta. É importante promover as ações judiciais, é importante fazer as denúncias para gerar precedentes. Porque, mesmo o trabalhador que foi vítima de um assédio individual, isolado, velado, que não tem testemunha, o simples ato dele denunciar isso, nem que seja a Justiça do Trabalho e os outros órgãos também, como o Ministério do Trabalho e Emprego, o Sindicato, o Ministério Público do Trabalho, faz com que gere precedentes. E aí, esses precedentes podem contribuir para a defesa da próxima vítima. E aí, estamos falando da solidariedade de classe. O trabalhador que se enxerga como classe, ele pensa também que o ambiente de trabalho vai ficar melhor para quem chegar depois dele. E aí, quem sabe, no próximo emprego que ele for assumir, o ambiente de trabalho está melhor porque alguém perdeu uma ação na Justiça, mas chegou a denunciar o caso. Então, é interessante o trabalhador se entender como classe e tomar as providências pensando no futuro, nos seus filhos e também nos seus colegas que vão assumir aquele posto em outro momento. Está certo? Por isso que a ação judicial também é uma forma de denúncia, mesmo sabendo da dificuldade que tem para o trabalhador conseguir provar o assédio moral e, às vezes, até as consequências do assédio moral. E convencer o juiz, que é outro detalhe, que é um juiz que nunca trabalhou, nunca foi assediado, como que ele vai saber como funciona o nível de pressão e o esgotamento que isso acarreta no trabalhador? Certo? Proibição do banheiro, já falou, e propostas de encaminhamento. Eu acredito, Guida e demais colegas, Jandira, Robert, Robenildo, desculpa, Robenildo, acredito, e todo mundo que está nos ouvindo, eu acho que a gente pode contribuir de alguma forma, com pequenas contribuições que, quem sabe, somando tudo isso, a própria comissão já é um avanço, debater esse assunto, gerar um relatório, vai ser uma contribuição para todos os trabalhadores do Serviço Público Municipal de Campinas, então, já temos avanço só no fato de estarmos aqui hoje. Mas, por exemplo, a gente pode pensar num observatório do assédio, que é comum, um observatório do estresse, nível de desgaste para lesões físicas e materiais do trabalhador de doenças e acidente de trabalho, mas por que não um observatório do assédio, uma comissão multidisciplinar formada por psicólogos, trabalhadores de base, sindicalistas, e quem puder compor, e quem sabe também com agentes de fora do Serviço Público que possam dar contribuições, esse observatório do estresse, do assédio, no caso, poderia receber demandas se ele for confiável para o trabalhador, ele vai ser um aglutinador das denúncias, e aí ele pode trabalhar as denúncias de modo categorizado, um determinado setor que está tendo muitas denúncias, é um ponto problemático, e aí a gente atua preventivamente, porque não precisamos esperar o final de um processo judicial que torne público uma denúncia de assédio para depois de 10 anos tomar providência, quem sabe com o observatório do assédio a gente tenha resultados mais rápidos e o próprio observatório, a existência do observatório vai colocar um pouco de freio no assediador, no opressor, que sempre se sente confortável com a ausência de punição, ausência de fiscalização. Um ofício ao município é solicitando informações de todos os trabalhadores, afastadas, trabalhadoras também afastadas do serviço público por doenças psíquicas, pode ser psicológicas, psiquiátricas, não necessariamente está relacionado ao assédio, mas é uma coisa que pode apontar um caminho, porque as consequências do assédio não necessariamente são físicas, psicológicas, podem ser materiais, podem ser de outra natureza, como por exemplo perder o emprego, mudar de setor, abandonar a carreira, mas as doenças, os afastamentos apontam uma degradação na saúde do trabalhador, infelizmente ela não previne, mas é um indicador também, serve como indicador e pede aí num período específico, 10 anos, 5 anos, para que a gente possa ver se está havendo um crescimento, uma redução, e aí cobrar políticas públicas que atuem para reduzir isso, e aí com relação à política pública e talvez dentro do ambiente regulamentador, regulatório, a gente pode pensar num código de conduta para prevenção de assédio, que aí o município, os departamentos, os órgãos públicos, as autarquias, as empresas públicas, podiam ter código de conduta específico, orientando no sentido de se evitar o assédio, e aí treinamento, como a Jandira falou, treinamento de líderes era um dos itens desse código de conduta, e aí procedimentos que permitam que o trabalhador possa apontar, olha, aquela conduta ali está se tornando abusiva, ela viola uma regra do código de conduta, e aí quem sabe o trabalhador possa, ao acionar o código de conduta, conter o avanço da prática abusiva, porque ela não começa de forma absurda, abrupta e trágica, ela começa de forma moderada, sutil, e muitas vezes velada, então talvez essas três contribuições possam nos apontar um caminho, e é claro, fortalecer os laços de classe, de solidariedade, a participação sindical, a cobrança das entidades representativas, as associações de trabalhadores, para que elas atuem mais frontalmente, porque como a Jandira apontou, o tema é preocupante e avança no nosso serviço público, e toda a sociedade também paga por isso. Muito obrigado, espero ter contribuído com essa importante reflexão, estou disponível sempre que precisar. Guida. Obrigada, Elineu, com certeza. Foi um debate riquíssimo, as minhas comissões são sempre riquíssimas, não é, Fábio? Mas é muito importante, acho que são temas que para nós é muito rico, muito importante. sobre os encaminhamentos, aqui também quero agradecer, a Jandira falou sobre essa questão de um projeto de lei que paute a questão do assédio moral, eu sei que Campinas tem um projeto de lei, acho que a gente precisa resgatar isso para ver como é que está, Campinas tem, acho que foi no governo Isalene, mas eu não sei se foi regulamentado por decreto ou não, enfim, a gente precisava ver, né, Fábio, que ponto que está isso, para a gente ver, enfim, fazer uma reflexão sobre o instrumento que já existe, o instrumento legal e como é que a gente pode avançar de acordo, inclusive, sobre essas questões que vocês colocaram aqui. Então, tem essa questão do projeto de lei, a questão do observatório, do assédio, isso é muito importante, a gente sabe que tem um limitador, nós, enquanto vereadores, de apresentar determinados projetos de lei, mas a gente pode propor, inclusive, como uma indicação para o próprio poder público, a partir da gestão de pessoas, apresentar um projeto como esse, e essa questão de solicitando informações sobre afastamento, isso eu não sei se a gente já fez, mas se não fez, nós vamos atualizar, a gente já fez, mas a gente vai atualizar, com certeza, e colocar o resultado disso no nosso relatório. Bom, acho que é isso, a gente já estourou o horário, quero agradecer, que acompanham a gente até esse momento, agradecer, um agradecimento especial, tanto a Jandira, que veio de Diadema, que é a direção nacional da CUT, está aí, numa jornada, rodando o Estado, debatendo, e também agradecer o doutor Irineu, que é um advogado, advogado trabalhista, que disponibilizou parte do seu tempo para estar aqui, para estar aqui conosco, debatendo esse importante tema, que é um tema extremamente importante, e ainda mais em tempos, de governos autoritários, governos, enfim, que têm imposto projetos, principalmente, que perseguem os trabalhadores. Então, eu agradeço muito, agradeço ao mandato do vereador Paulo Búfalo, no nome aqui do Robenildo, e um agradecimento também especial aos servidores dessa casa, tanto aos servidores do CAC, como também aos servidores do cerimonial, que esteve aqui conosco, garantindo, e as meninas, né, da recepção, maravilhosas, minhas companheiras, que estão sempre trazendo café para mim, para me deixar de pé. Obrigada, uma boa tarde, e até a próxima reunião da Comissão de Estudos, que pauta a importância do funcionalismo público. Obrigada. Converse agora com a vereadora Guida Calisto, ela que conduziu os trabalhos da Comissão Especial de Estudos e é presidente da CE. Vereadora, que balanço a senhora faz do encontro de hoje? Bom, o balanço que eu faço foi o melhor possível, né, foi uma comissão, uma reunião muito importante, que debate um tema que para nós é muito importante, quem é servidor público sabe muito bem, né, nós trabalhamos muitas vezes numa situação de precariedade, numa situação de falta de condições de trabalho e os gestores, as chefias, muitas vezes se utilizam, né, da prática do assédio moral, aí responsabilizando, culpabilizando o trabalhador. Então, o tema do assédio moral para nós é muito importante. A nossa comissão, que pauta a importância do funcionalismo público, ela tenta dar luz, ela tenta publicizar, divulgar todos os temas, até para poder garantir, até para poder termos um serviço público de qualidade. O assédio moral é um tema que está presente no cotidiano, né, de nós trabalhadores. Então, receber hoje aqui a Jandiro Herrara, receber aqui o doutor Irineu debatendo para nós foi muito rico, foi muito importante e eu acho que foi um show de bola a nossa comissão de hoje. E como foi dito durante a reunião, o assédio moral não é exclusividade do setor privado, também acontece no setor público e isso afeta o servidor que afeta a população que é atendida por ele. Com certeza, né, a Jandira falou sobre a questão do assédio moral que está muito localizado nos trabalhadores terceirizados, né, porque coloca ali poucos trabalhadores, inclusive, apesar de ser terceirizado, mas com metas para poder garantir o pagamento do contrato, mas também a gente está falando de servidores que tem que atender uma população que está muito vulnerável, população da saúde, educação, administração, assistência, gente. Nesse período de pandemia aumentou o número aí da população que está passando fome, que está necessitando de um serviço de assistência fortalecido e aí, se não tem esse fortalecimento, né, da administração, muitas vezes, quem é responsabilizado e culpado é o servidor. Isso também é uma forma de assediar. Vereadora, décima segunda reunião, já discutimos diversos temas, cultura, educação, finanças, e quais são os próximos passos? Bom, acho que a gente já vai estar finalizando, né, tem alguns temas que a gente quer discutir, que nós não conseguimos ainda, assistência é um que a gente quer discutir, a pauta da assistência é muito séria, tem muita gente passando fome, tem muita gente em situação de vulnerabilidade, e a gente precisa discutir, a cidade acompanhou o que foi o decreto há pouco tempo, né, sobre a questão dos moradores em situação de rua, aumentou muito o número, né, de vulnerabilidade e dessa população, uma população, muitas vezes, que é acometida, inclusive, pela questão da doença mental, então a gente quer discutir esse tema, a gente quer discutir a questão também do serviço público e a moradia popular, que tem muita relação com isso, enfim, tem outros temas aí, mas nós já estamos finalizando a ideia acho que é finalizar com mais dois ou três encontros e a gente pretende logo apresentar um relatório e com esse relatório trazer encaminhamentos, inclusive para pautar a administração pública do que ela tem que melhorar para poder garantir um serviço público e de qualidade fortalecido para a nossa população. Vereadora, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço mais uma vez, um abraço especial à TV Câmara. Obrigada. Encerramos aqui a transmissão ao vivo da CE que discute e analisa a importância do funcionalismo público de Campinas. Fique com a gente e acompanhe a nossa programação. Até mais. TV Câmara Campinas de Campinas